Olá, meu nome é Rafaela, eu sou enfermeira do Ambulatório do Instituto de Psiquiatria. Vou conversar com você a respeito de assuntos que são muito importantes para a sua dinâmica de atendimento do dia. Primeiramente, é fundamental que você acesse o portal do paciente ou o aplicativo Abre a Catraca para retirar o QR Code para entrar no nosso Instituto. Caso não tenha o código, você pode retirar o QR Code na portaria principal mediante o agendamento. Após passar pela catraca, você deverá ir ao registro geral e confirmar a sua presença. Esse passo é fundamental para o atendimento médico em prontuário eletrônico. Se não fizer isso, a sua consulta não será liberada. Outro ponto muito importante é a diminuição do tempo de espera no Instituto. Se você seguir corretamente esses passos, você irá garantir o atendimento. Outro assunto importante, se o médico fizer solicitações de exames, compareça ao Ambulatório Terrio Norte para receber as orientações adequadas referente aos seus pedidos. No IPQ, temos alguns padrões para a coleta de exames. Nosso padrão inicial é que só podemos coletar os exames em pacientes acima de 60 anos, pacientes com dificuldades de mobilidade e pacientes que façam controle periódico de exames por conta das medicações que recebem. Pacientes que não se enquadram nos critérios relatados, nós avaliamos caso a caso e também fazemos o agendamento do exame. Você não pode vir ao Instituto sem fazer este agendamento. É muito importante que você garanta a coleta do seu exame. A orientação de entrada é somente 30 minutos antes do horário agendado. É uma determinação do complexo HC. Portanto, chegue no máximo 30 minutos antes da sua consulta para evitar aglomeração fora do Instituto. Caso o médico peça para você fazer algum exame que não seja aqui no nosso Instituto, nós faremos todas as orientações necessárias para que você não perca o exame. Lembrando que alguns exames são marcados online pelos nossos sistemas eletrônicos. Então, não esqueça de pedir as orientações também para o seu médico. Em relação à coleta e medicações de depósito, que são algumas injeções que os pacientes recebem, você deve ir ao Ambulatório Terrio Norte e fazer o agendamento. Assim, no dia da sua coleta e no dia da sua medicação, você vai ter uma entrada efetiva no Instituto. Marque sua presença no registro geral, retire as etiquetas e realize o procedimento. Qualquer dúvida, o nosso horário de funcionamento é das 7h30 às 16h30. Sempre terá um profissional da enfermagem para orientá-lo. Obrigada!